Neste ano em que o rádio completa um século de atividades no Brasil, a João Pessoa FM é um presente que a Rede Paraíba de Comunicação entrega ao público. A nova rádio nasce da migração da Aliança AM para a FM, um processo que está na etapa final. No próximo mês, o ouvinte vai poder acompanhar a João Pessoa FM na frequência de 97,7 MHz. O estilo de programação será popular, comandado por um grande nome do rádio paraibano, o comunicador Tony Show, que firmou parceria com a Rede Paraíba de Comunicação. A rádio 97,7, João Pessoa FM e a sintonia da capital, onde nós vamos aqui, com essa parceria que fechamos com o grupo da TV Cabo Branco, colocar essa programação no ar, programação popular e o nosso retorno com o nosso programa, programa Tony Show. Quem me conhece, quem nos conhece, conhece a história do Tony Show, sabe que eu sempre fui do Fala Povo, Bota a Boca no Trombone e a boa música para o meu povo. Como rádio popular tem que ter um comunicador que seja carismático, tenha carisma e nós temos esse comunicador que tem show já no nome, muito conhecido, 40 anos quase de rádio. Eu tenho certeza que essa parceria com o Tony Show vai render bons frutos e que no futuro breve a João Pessoa FM vai ser uma das preferidas do ouvinte.